Em Joinville, uma cratera se abriu em frente ao postinho Ulisses Guimarães e acabou prejudicando uma mãe que iria buscar um remédio no postinho para o seu filho. Antes da gente chamar a Jade, vamos conferir as imagens dessa cratera que acabou prejudicando. Estamos chegando aqui no postinho do Ulisses Guimarães para pegar a medicação para o meu filho e simplesmente abriu uma cratera no meio da rua e o meu carro ficou dentro. Um buraco enorme. A gente conseguiu tirar com o auxílio aqui desse amigo e aí olha o buracão que ficou e ele está cedendo. Está gigante, é uma tubulação que quebrou. É uma tubulação que quebrou. Na frente do postinho do Ulisses Guimarães. Ó, é carro passando tudo. E o pessoal que veio aqui ajudar a gente. Gente, imagina o desespero dessa mãe. Até entender que era uma cratera que tinha acontecido deve ter passado muito sufoco. Vamos agora então conversar com a repórter Jade, que vai explicar se já tem uma causa para isso ter acontecido. O que a prefeitura diz? Ela está ao vivo no local e vai mostrar se a situação já foi consertada. Tudo sobre esse acidente, esse caso que aconteceu no norte do estado. Oi Jade, bom dia para você. Atualiza para a gente essa situação. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Inclusive, Gabriele, já falamos ao vivo aqui da rua Cidade de Barretos, no bairro Ulisses Guimarães. Em frente a esse postinho aqui, vou pedir o Diogo para mostrar, onde exatamente a mãe estava indo buscar o remédio para o seu filho. E acabou aí, Gabriele, sendo surpreendida por essa cratera que se abriu. A gente vai atualizar para vocês aqui um pouco do buraco agora aqui, como ele está agora provisoriamente. Ainda não se sabe exatamente o que teria ocasionado esse buraco, mas agora as pessoas aqui do bairro Ulisses Guimarães, que passaram aqui na rua Cidade de Barretos, vai encontrar o buraco. Exatamente assim a gente atualiza agora para vocês com exclusividade. Segundo as informações também que obtivemos aqui, através dos moradores, o ocorrido foi ontem. O buraco foi tampado provisoriamente, segundo os populares e os moradores aqui, hoje pela manhã. Ainda não se sabe, como eu informei, o que teria ocasionado exatamente. A gente vai entrar em contato com a administração pública municipal para poder atualizar vocês. Mas a gente atualiza com exclusividade a situação nesse momento. A gente também reforça a importância de se fazer uma ouvidoria de casos como esses, através do joenville.sc.gov.br. Nesse momento, essa situação atual desse buraco que acabou surpreendendo essa mãe que buscava remédio aqui em frente a esse postinho de saúde do Ulisses Guimarães. Buraco tapado provisoriamente. A gente vai seguir acompanhando. Por enquanto, essas são as informações. Gabriele, que susto, né? Eu volto com você.